A Frente Parlamentar Indígena fez ato virtual para comemorar o Dia Internacional dos Povos Indígenas, 9 de agosto. O tema da reunião foi resistência indígena e luta por direitos. A deputada Joênia Wapichana coordenou os trabalhos. Ela disse que um dos maiores objetivos do movimento indígena nesse momento é derrubar os vetos que o presidente Jair Bolsonaro determinou no projeto de lei aprovado pelo Congresso que segurava medidas protetivas durante a pandemia para povos indígenas e quilombolas. O presidente vetou, por exemplo, a parte do texto que obrigava o governo a fornecer água potável para os indígenas durante o estado de calamidade pública. Vetou também a parte que determinava a distribuição de sementes pela União para que as comunidades tradicionais possam cultivar alimentos. Nós vamos reforçar nesse dia que a gente está se manifestando pelo Dia Internacional dos Povos Indígenas para que, na próxima sessão do Congresso, a gente possa estar na voz para derrubar os 22 itens do veto 27. Essa é uma medida urgente, uma medida que é necessária nessa proteção da vida, da saúde dos povos indígenas nesse momento de pandemia. A deputada professora Rosa Neide também disse que o Congresso precisa se empenhar para derrubar os vetos do presidente ao projeto que socorre os indígenas. Ela lembrou que mais de 700 índios já perderam a vida pela covid-19, mas afirmou que mesmo diante de tanto sofrimento é preciso manter os esforços para garantir os direitos dos povos indígenas. Nos vetos, o presidente Jair Bolsonaro apresentou justificativa de que os parlamentares não indicaram de onde viriam os recursos para custear esse socorro aos povos tradicionais. O governo alega que é preciso frear o endividamento do Estado. Bolsonaro também argumentou que essas pessoas já são assistidas por outros programas sociais. As lideranças indígenas reforçaram a importância de se adequar aos novos tempos, realizando, por exemplo, reuniões pela internet. Eles disseram que ter acesso à tecnologia não desconstrói a origem genuína desses povos. Jacir de Souza Macuxi afirmou que, com a pandemia, as condições de vida dos povos indígenas piorou ainda mais. Ele se emocionou ao descrever a própria realidade. Continuo com tristeza, perdendo vários amigos indígenas, professores, tuxalas. Eu fico muito jateado com essa doença, podendo ficar aqui na cidade, os garimpeiros levando na terra indígena. Hoje, estorrendo, os anomamis sofrendo, morrendo, os matuxi, os apixana, demais parentes. E some o nosso pedido. Tem representante do não indígena, quando fala no CESAI, para levar condição de saúde indígena, não está sendo atendido. Então, vamos lá.